A não ser que você quiser levar a comida já, já leva. E aí pessoal, vamos dar aqui mais um vídeo aqui, nós estamos chegando aqui num parque aqui, no meio das montanhas aqui, eu não sei o nome aqui, mas depois eu vou descobrir o nome e eu coloco lá no vídeo. Vamos dar uma visão para vocês verem aqui, uma montanha aqui, está bem lá embaixo, aproveitei hoje aí, para fazer uma caminhada, né? Hoje é um sabadão aqui, frio, então nada para fazer em casa, vamos andar um pouco, para desenferrujar as pernas. Joga, esperem um pouquinho, vou fazer um panorâmico aqui do lugar aqui. Então gente, ó, aqui é logo a entrada do parque aqui, vocês estão mostrando aí para vocês, para vocês conhecerem aí. Esse aqui é o Lê Lê, o Leandro do Grau, tem um canal no YouTube também, está sempre saindo comigo aí, fazendo minhas caminhadas, meu companheiro de caminhada também. Então nós estamos subindo a montanha aqui, nós já estamos, deve estar mais ou menos aqui já uns, uns 100 metros acima já. E a gente vai explorar o lugar aqui, eu vim aqui há uns, uns 10 anos atrás ou mais. Ali está meu, meu neto, montado um dinossauro ali, né Diogo? Cuidado do dinossauro, vai sair andando com você aí. Da hora, né gente? Parquinho aqui, ó. Tem mais coisas, esse parquinho é enorme, tem um monte de coisa aqui. Trazer a molecada aí, ó. Aí o pessoal da... Mora aqui por perto. Próxima a Minocama aqui, ó. Região aí de Kakamigahara, né. Comar aqui aí, ó. Nunca veio aqui, ó. Um lugar ideal pra vocês trazer uma família aí, passar o dia aqui, ó. Conhecer o lugar aqui. Então vamos comigo nessa aí. Mandando aí. Pra vocês conhecerem o caminho aí. Vamos, Jô. Bora, mulher. Vamos andar. Vamos andar que aqui é bem grande, é bem alto aqui. Vai deixar você aí pra trás, vai ficar aí. Vai ficar aí pra trás, Vim. Não, vai ficar aí. Vou esperar. Ó, Vim, desce. Deixa ele, deixa ele. Vai subir. Gente, olha que maravilha das árvores. Olha aí. Que linda floresta. Muito bonito aqui. Muito bacana. Gente, vez em quando eu vou dando um, vou dar um, fazendo uma pausa aqui no vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir devagar, hein, porque o velho aqui não aguenta não. Vamos subir. Falando pra molecada que anda devagar aqui, porque a montanha aqui é bem alta, né? Se a gente acelerar muito aqui embaixo, depois chega lá em cima, a gente abre o bico, né? A altura aqui é? Você cair ali, você não. Tem que andar do lado do seu, vou aí. Vim cá, vem, vem cá. Fica andando muito à beirada não, Diogo. Não é pra você ficar perto da beirada, não. Ah, tá com medo, né? Doutor, é... Porque eu não quero morrer. E aqui, ó, não pode ter cuidado, Diogo. Cobra. Senão perde também, viu? Cobra também. Da última vez que eu vim cá, veio um matão, veio meus filhos tudo. Olha aí, ó. A placa dizendo da cobra, velho. Veio meus filhos tudo aqui. Não é de ver que dois deles perderam aqui dentro. É custar achar isso aqui. Isso aqui é grande pra caramba aqui. E na época a gente não tava sem o mapa na mão, não sei nada. Hoje a gente tá com o mapa aqui na mão. Então a gente vai explorar aqui hoje. A chance de perder aqui dentro é menos, né? Vamos morrer forte, gente. Ok. Você começa andando aqui e daqui a pouco começa a ficar fadigado. Vai cair aí no buraco aí. Deixa aí, não tira não. Aqui você até é sinokia agora. Agora tá vindo consigo sinokia. A cobra você sai correndo? Não, tem medo de cobra não. Você tem medo de cobre não. O que eu tentei aqui é de javali, né? Javali é perigoso. A cobra, se você não mexer com ela, não tem nada, não. Javali dá pra dar um zinho. Agora se você mexer na cobra é perigoso, né? E aqui tem um lugar de mexida aqui. Parece que tipo de javali que eu puçou aqui no chão, tá vendo? Eu acho que é javali que eu ando mexendo nesses matos aqui. O pessoal andou carpindo aqui. Gente, dá só uma olhada aqui pra cima aqui. É alto pra caramba os trens aqui. Onça, bruxa, cobra. Não, já pira, agora eu tenho medo. Macaco. Macaco ou juro? O quê? Vamos ali, vai estar no meio caminho ainda. É, não, vai devagar aí. Vai devagar que senão vai abrir o bico lá no meio da serra. Que é alto pra caramba essa montanha aqui, velho. Então já deve estar o quê? Uns... Uns 400, 500 metros já acima do nível. Vai pra lá de baixo, velho. Agora aqui, gente, ó. Aqui tem uma escada. Então vamos ver o que está escrito na escada aqui. É, 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 333 metros. Não sei o quê ali. Eu não sei ler em japonês aqui, mas... Está falando em 333 metros. Então vamos subir a escada aqui. Devagar aí, gente. O molecada ali, gente, é... O molecada ali é novo. os meninos é novo né tá todo vapor né meu velho aqui tá meio baqueado então não dá quanto acompanhar isso a gente ficar pedindo precisando andar mais devagar aqui é o primeiro descanso né aqui é a primeira parada gente tem uma cabana aqui ó agora dá só manjada na escada que tem aqui gente dá só manjada essa escada aqui ó altura desse negócio aqui gente já tô fã de gado já devagar aí o Diogo vai devagar tem que esperar eu senão eu não vou dar conta de subir lá em cima vocês é novo né vocês saem na frente parado depois fico pra trás eu tô morrendo já pode até na frente mas vocês vão me esperando lá pra frente que é um aplauso aqui eu já tá fadigado já é já é 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 E a medida que a gente vai subindo, o ar é mais arefeito, né, aí é mais, a gente fica mais cansativo. Até o meu neto tá afinando, gente, não tava ainda essa escada, gente, nossa, ele não acaba que vai não, ai que cansei, nossa senhora, peraí gente, vou ter que pegar uma parada em cima, tende a dar um pouco, tomar um forco. Eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que dar uma pausa aqui, você já tá bom, puxa, gente, tá só uma manjada pra baixo, puxa, aí o coração parece que vai sair pela boca, viu, tá doido? Olha o tanto que ela tem pra cima ainda, deixa eu descansar um pouco aqui, tem uns caminhos de terra aqui, dá pra descer por aqui depois, ó. Tá filmando ainda? Tô. Deixa eu descansar um pouco aqui, porque, ai deu, deu dor nas pernas. Gente, se eu olhar assim, parece que é fácil, hein, mas nem não, hein. Quer encarar? Pode ir, Salim? Não, peraí, dá um tempo aí, João. Não, pode ir, que eu não vou subir mais não. Já parou já? Deu até dor de cabeça, hein. Afinou? Ai. Ih, rapaz aqui novinho, aqui, ó, 16 anos já tá afinando. Diogo? Espero, Diogo. Cuidado. Não vai subindo lá pra cima não, pode ter bicho lá em cima, você vai, pois, você não dá conta de sair correndo de lá. Ó, vou mostrar isso aqui pra eles, que esse aqui, não é nem o começo, ainda tem escada de ferro, tem escada de assim. Pode encarar aí, ó. Vai devagarzinho, senão você se sente mal aí, vai passar mal. Tem que andar um pouco, descansar um pouco, andar um pouco, descansar um pouco. Só sei que o dia que eu andei, irmão, é cansativo. Vai devagar. Gente, pra você ver a altura que nós já tá já, olha lá. Deixa eu fazer um, fazer um zoom aqui. Lá da montanha, lá no outro fundo. Descendo. Olha lá, lá embaixo. Muito da hora essa área aqui, gente. Muito bacana, mas esse morro aqui é terrível de subir. Bom, deixa eu dar mais uns passos aqui. O coração já deu uma aliviada. O coração tava, parece que ia sair pela boca. Parar um pouco, né? Eu não tenho costume de andar assim, subir assim, né? Aqui, ó, tem uns veinho que vem andar aqui. Os veinho sobe aqui de boa, hein? Mas a gente, a primeira vez, né? Então a gente vai devagarzinho, né? Vamos dar uma parada cardíaca aqui, né? Eu acho que pra descer vai ser mais de boa, né? Não, pra descer é porque não é pela filha, né? Pra subir é mais difícil, que as pernas vai começar a ficar bamba. Vou fazer parte por parte. Quer subir, sobe. Vamos embora. A gente vai lá embaixo. Quanto mais alto a gente vai ficando aqui, mais o ar vai ficando rarefeito, né? O que que tem aí? Deixa eu ver. Diogo, pra cá. Você vai perder aí. Deixa ele, pensando que ele sabe onde é o caminho. Deixa ele. Ai, ai. Nossa, tem uma visão dessa cidade, né? Tem. Tem uma cidade lá na frente, ó. Ó, o Diogo tá subindo. Deixa ele lá se perder lá. A avó dele vai pegar ele depois. É por lá ou por aqui? Por lá. Por lá, né? Vai que eu só passei pra dar uma... Tirada de foto. Gente, vou dar uma... Fazer uma pausa aqui. Ai, gente. Agora eu vou pegar uma... Vou pegar uma escada agora mais forte. Vou subir. Nós viemos lá de baixo, né? Nós viemos lá de baixo. Agora eu vou subir essa aqui. Essa aqui, eu me lembro. Ela é mais inclinada ainda. Vamos ver onde eu consigo subir. Aqui, devagarzinho. Vamos subir mais um pouco. Vamos subir mais um pouco. Dá pra fazer? Dá. Dá um tempo aí que eu vou ter que descansar aqui. Vou mostrar. Minhas pernas doendo. A altura. Ai, deixa eu sentar um pouco aqui. Desse negócio aqui. Ai, dor nas pernas, caralho. Não, não é nem culpa. Diogo, vai pra baixo. Entra. Puxa, olha a altura desse negócio, gente. Pera aí, rapaz. Vai subindo assim. Tem mais escada pra cima. Tem uma parada aqui com o meu coração. Tô querendo sair pra boca. Subiu na metade ainda. Tem mais pra cima aí. Gente, é todo. A gente ficar velho é dureza, hein? Seu Luiz aqui já morreu. Nossa. Contar uma cobra aqui, rapaz. Não fica aqui não, hein? Dá uma falta de ar pro caramba. Subiu, subiu, subiu. Deu pressão no ouvido, subiu. Então é por causa da... Da montanha, né? Pressão, né? Pressão no ouvido tem. Gente, nós não estamos no final da montanha ainda. Mas é pra vocês terem uma ideia. Onde é que tem uma... Tem uma cidade lá na frente, ó. Tem uma cidade lá, né? No meio das montanhas lá em cima. Essa hora aqui é só montanha. Agora deixa eu tomar um ar aqui. Aí tá, pessoal. Se vocês quiserem... Tá vindo aí, ó. Aproveita aí esses dias de... De que tá frio aí, né? É pra fazer, no caso. Venho com a galerinha aí. Vem e traz aí pra passear aqui, ó. Traz um lanchinho legal aí, da hora, né? Você pode estar lanchando aí em cima da montanha aqui, ó. Apreciando essa... Essa beleza aqui, né? Com essa maravilha da natureza. A gente tem de aproveitar... É... Apreciar essas coisas enquanto tá vivo aí. Que depois morre, você... Fica tudo aí, você aproveitou, né? E agradecer muito a Deus... Pra gente poder... Ter pernas, braços... E olhos, pra poder enxergar, né? E contemplar toda essa beleza aqui, né? Bom, gente. Eu vou... Já dei uma... Deu uma... Uma folgada aqui. O coração deu uma desacelerada. Agora eu acho que dá pra me subir... Continuar subindo o morro aqui. Então vamos lá. Vocês me acompanhem aí. Ixi, ainda tem mais um... Ainda tem mais uma... Uma cacetada de escada aqui pra cima. Mas vamos lá. Tem onde vem... A gente consegue subir. Vixe, ainda não acabou ainda não. Tem mais pra cima aí ainda. Puxa. Sua avó falou que vai ligar pra sua mãe. E não vai te dar mais a ligação. Olha assim. Diogo, tem que esperar o vô. O vô é velho, né? Você é novinho, né? O vô é velho. Você não cansa, né? Você é novinho. Eu vou aqui, eu vou. O vô é velho. O vô é velho. O vô é velho. Hã? O vô é velho. O que é isso? O vô é velho. O vô é velho. O vô é velho. Tem que subir devagarzinho. O coração acelera. Eu não perguntei, hein? Eu tenho subido duas etapas de escada. Tomar um forgo. Aí eu tomo mais umas duas coisas e dou mais uma folgada. Deixa eu sentar um pouquinho. A gente vai dar uma pausa aqui que eu vou descansar um pouquinho aqui. Pera aí. Tá, gente. Eu subi mais uns degraus aqui. Vou continuar subindo aqui agora. Tem mais um pouco de degraus aqui. Nós devia ter trazido água, hein? Vou tomar. Dois filhos e um cachorro. Oi, Dredor. Tá filmando? Tô. Olha o túro que não tá, velho. Hã? Olha o túro que não tá. A gente vai subir mais um pouco de degrau aqui. Mas ainda estamos... Que cidade será que ela é lá, hein? Minocamo. Hã? Minocamo. Será? É. Olha, daqui dá pra ver nossa casa lá na lava. Nossa, gente. Olha o tanto de escada que tem aqui pra cima ainda. Você tá achando que acabou? Ainda tem mais ainda. Nossa senhora. Olha que vocês emagrecem uns 10 quilos. 300 metros, mas chega. Eu já tô suando já, velho. Mais 300 metros, ó. Não cheguei lá. Ai, que... Deixa eu ver, cadê a placa aqui? Mais 300 metros pra cima ainda. Tá chovendo? Agora chovendo. É porque quer montanha nessa vida. Como o tempo tá assim... Aqui, ele fechou a entrada aqui, ó. Hã? Aqui, ele fechou. Toma meio com mais. Eles reformaram as escadarias aqui, ó. Tudo novinho, né? Vocês tem que arrumar aqui, ó. Puxa vida. Bom, gente. Vou continuando, vou... Continuar aqui, subindo um pouquinho. Já dei uma descansadinha. A escada não acaba mais, gente. Tá doida. Aqui parece que o fogo não está 600 metros de altura. Pra baixo. Mais pra cima. Subindo mais. Bom, vai dar mais um tempinho. Não posso forçar muito o coração, não. Bom, gente. Tem que tá... Gente, ó. Já tirei até a blusa. Esquentou aqui, tô suando. Então, eu já subi mais uns degraus pra cima. Eu tava lá embaixo. Bem lá embaixo. Já subi um pouco. Até mais um pouco pra cima. Aí, me diga que vou subindo aqui. Eu vou dar no... Um panorama pra vocês verem. Aqui, ó. Lá embaixo. Ó, tu. Onde que estão os carros? Bom, eu vou subir mais um pouquinho. Aqui tem uma placa aqui. Tá indicando, não sei o que. Deve ser 700 metros de altura. Deve ser. Ó, aqui em cima tá choviscando. Ai, graças a Deus. Tá acabando, gente. Tá chegando o final. É... Eu acho que eu vou sobreviver. Eu suei, gente. Aqui tá frio. Tá frio aqui, mas eu suei. Ah, graças a Deus. Tamo na parte final aqui. Oxi. Tá lá. Só mais um pouco de degrau aqui. Já era. Eu tô meio surdo. É da pressão no ouvido, né? Ai, minhas pernas tá bambinha, gente. Puxa. Chegou, se eu não chegou, né? Hã? Chegou aí, fi. É, que licegou aqui. Tente coisar, andar um pouquinho, parar, descansar. Agora o véio tem que tomar mais um foguinho aqui. Enquanto isso, eu vou dar um panorama pra vocês aí. Tô fadigado. A gente tá bem no alto da montanha. Bem no topo aqui. Aí eu dei um zoom aqui pra vocês verem aqui. Em volta aqui, como é que é. Tem um monte de cidadezinha por perto aqui, ó. Meio surdo, um pouco meio surdo. É muito bonito, né, gente? Muito bela. A natureza é bela, né? Exuberante. Eles vão fazer mais construção aqui. Tem mais equipamento aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui pra cá aqui em cima. Bom, agora eu subi na primeira cabana aqui. Tô um pouco mais alto agora. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos explorar o lugar. Aqui tem uma escada pra subir aqui, né? Vamos subir aqui em cima ainda. Quer que eu fume aqui se eu quiser? Não, não vou subir não. Tá de bom tamanho. Eu pego a câmera ali, ó. Hã? Eu quero pegar a câmera. Não, tá bom. Aqui tá bom. Jogo, não fica muito na beirada não, viu, filho? Deixa eu fechar um pauzinho aqui, ó. Dá pra ter um panorama geral aqui dos lugares, gente. Tem várias cidades por perto aqui, ó. É pena que hoje não tá um dia, assim, clarinho, né? Tá parecendo, assim, uma neblina no fundo aí, né? É muito bonito aqui. Bacana. Eu vou descer, porque eu tô sem blusa, aqui em cima tá frio, hein? Vou vestir minha blusa. Ah, tem um binóquio isso aqui, ó. Tem um binóquio pra eu poder olhar aqui por aqui. Gente, eu vou desligar aqui um pouquinho, depois eu continuo mais embaixo. Então, gente, aí, ó. Esse aqui é o mapa. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Aumentar um pouco mais a imagem aqui. Não sei se vai dar foco aqui. Parece que perde o foco. Essa caminhoninha aqui é uma porcaria, né? Você vai dar zoom e ela perde o foco. Então, gente, nós tá aqui, ó. Nessa cabaninha aqui, bem no alto da montanha aqui, ó. Aí nós subiu toda essa escadaria aqui, ó. E agora parece que tem uma estradinha de terra aqui que a gente vai voltar por ela, né? Vai voltar por ela, não vai, Lely? Acho que vai, né? Vai voltar por ela e sai. Queria vir aqui, ó. O que é isso aqui, ó. Esse túnel aqui, ó. Aí tem outras coisas por aqui ainda que depois a gente vai explorar pra ver o que é isso aqui. Tem muita coisa aqui. Será que é aqui? Esse negócio aqui é aqui? Parece que o parque é bem grande. Então, vamos explorar aos pouquim, né? Vamos vendo devagarzinho. É aqui, será o negócio? Será que esse negócio é aqui? Deve ser, né? Mas nós vamos descer lá pra ver onde que é. Tá, gente, ó. Aí, ó. Pra vocês que me acompanhou aí até... Até essa jornada. Até no final dessa... Dessa jornada aqui. Essa aqui vai ser a primeira parte desse vídeo, né? Segunda é mostrando... Vou fazer uma outra parte porque como ela é muito grande aqui então tem que fazer em duas partes. Então, pra vocês aí que... Olha onde ele tá lá. Na ponta da montanha. Me seguiu até aqui. Me acompanha até aqui. Obrigado por vocês terem ficado aí até no final do vídeo. E... Vocês compartilham aí. Se inscreve lá no canal. Dá o like aí, né? A gente vai... Clica lá no sininho também que a gente vai fazendo mais vídeo aí e vai aparecendo pra vocês. Ok, gente? Então fica aí até o próximo vídeo aí. Já já a gente vai... Eu vou prosseguir aí com a segunda parte do vídeo. Ok, gente? Até mais. E aí... Obrigado.